Agora uma notícia policial que repercutiu em grande parte da comunidade brasileira que mora nos Estados Unidos, principalmente os mineiros da região leste. Dois homens foram presos em solo americano suspeitos de assaltar e levar 16 mil dólares, o que corresponde a 80 mil reais de um açougue, viu? Segundo a polícia, um deles é de governador Valadares e o outro da cidade de Guaiães. Um terceiro comparsa, que também é brasileiro, está foragido. Sobre esse assunto a gente conversa ao vivo com o repórter Sávio Scarabelli, que está chegando com outros detalhes. Boa noite, Sávio. Boa noite, Saulo. Boa noite para você que acompanha o MG Record. Saulo, como você bem disse, as prisões desses dois brasileiros ocorreram nessa segunda-feira, lá na cidade de Milford, no estado de Massachusetts, lá nos Estados Unidos. Essa dupla, Saulo, é aqui do leste de Minas. Um dos rapazes é de governador Valadares, ele tem 22 anos, e o outro é da cidade de Guaiães e tem 26 anos de idade. A polícia informou que no último dia 9 de janeiro, três homens armados entraram em um açougue lá na cidade. Um terceiro comparsa ficou do lado de fora, de vigia. Ele estava dentro de um carro, aguardando o momento da fuga. Dentro do açougue, Saulo, os bandidos obrigaram uma funcionária a esvaziar a caixa registradora, enquanto o outro funcionário era feito refém. Essa ação toda foi registrada pelo circuito interno de vigilância desse açougue de brasileiros ali em Milford. Toda essa ação criminosa ocorreu durante a noite. O trio fugiu do local, levando aí 16 mil dólares, que equivalem a cerca de 80 mil reais. Os policiais chegaram até os dois mineiros, Saulo, com a ajuda dos brasileiros que vivem lá na região de Milford, que fizeram denúncias para a polícia americana. Inclusive, o suspeito, que saiu da cidade de Guaiães, deu bastante trabalho para ser preso, já que a polícia levou algumas horas fazendo buscas em um prédio da cidade, até que finalmente invadiram um apartamento onde ele estava. Já o valadarense, ele foi encontrado em um hotel lá da cidade de Milford. Os dois homens, portanto, estão presos, eles vão passar agora por interrogatórios e as investigações sobre este caso continuam. Isso porque também a polícia tenta localizar o terceiro envolvido neste assalto que não foi encontrado no momento da abordagem na segunda-feira. Importante ressaltar também, Saulo, que lá no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, a lei prevê uma pena bem dura para esse tipo de crime, de assalto à mão armada. São 15 anos de prisão para quem comete esse crime lá em Massachusetts, Saulo.